O seu corpo tocou o meu, e o meu coração percebeu Que o amor de forma de poesia vai brilhar Quando os meus olhos se olham no mesmo olhar O coração não consegue mais segurar Se quer amar, se apaixonar E na dança neguei sorriso Nós rogamos pelo salão No meu medo eu tô assim pra salvinhar E o amor vinha pra finar E eu tinha que me enredar E a força da dor é aquele que te queria E eu tinha que me enredar E eu tinha que me enredar O meu amor foi uma festa No baile em algum lugar Nossas vidas sumiram pro olhar E eu tinha que me dançar E eu tinha que me enredar 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.